É isto o que significa estar no Spotify Camp Nou. Se só agora sintonizaram a nossa transmissão, estamos ainda nos instantes iniciais da partida. Neymar vai tentar o tiro! É um golão! Tinha de deixar a sua marca! Não há melhor maneira de começar um jogo. Não precisou de entrar no ritmo, não precisou de estudar o adversário.